Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E hoje posso dizer que tô muito feliz, caraca, olha só galera, passamos da barreira dos 3.100 troféus Estamos com 3.153 troféus É o nosso recorde absoluto, muita gente fala Ah, Veno, Tiritac, 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 tá com 8.000 troféus, não sei o que Galera, eu tô pegando um nego aqui de level 10 igual a mim e level 11, cara, até Tio Veno tá bolado Galera, eu queria pedir ajuda da galera que curte Clash Royale aqui no canal Deixe aquele like aqui, bolado, vocês que são extremo bolado Cara, apoia a série, é muito bacana, todos os dias tá saindo vídeo de Clash Royale aqui no canal E isso é muito bom, cara, isso é muito bom É graças ao apoio que vocês têm dado Seguinte, vamos abrir já esse bauzinho aqui Beleza Vamos botar esse aqui pra abrir E no vídeo anterior eu cometi uma gaffe, disse que ia pedir a P.E.K.K.A. ao clã Mas é claro, a P.E.K.A. é carta épica, eu tava todo lá E não pedi nada No entanto, pra tristeza dos haters Chora, chala mais aí nos comentários Vou abrir aqui um super baú mágico, galera Eu vou gastar 4.600 gemas mesmo Que eu sou blindado e vou abrir um super baú mágico Que eu quero ver o que vem daqui, galera 4.000 de ouro Canhão Beleza, já vai dar pra gente upar pro nível 11 É uma carta que eu não uso Flechas Vai dar pra upar pro nível 11 Vai ficar bem forte Eu acho que quase que mata a princesa Galera, deixem nos comentários Se Flecha é nível 11 e mata a princesa nível 2 Eu não sei se a Flecha é nível 11 e mata a princesa nível 2 Se matar, eu vou fazer o upgrade Se não, eu vou deixar quieto Gigante real, 270 Lançador Ai, mais uma e aí a gente conseguiria colocar ele nível 4, mano Beleza, coletou Agora vem uma épica, por favor Vem uma épica pra última ser uma lendária Ok, veio uma carta rara Agora vem a épica Espero que venha a peca, galera Espero que venha a peca, vamos ver Príncipe, 19 príncipes Tá bom, tá bom, tá bom Daqui não saiu nenhuma carta que eu costumo utilizar no meu deck Nenhuma, cara 2 mil bárbaros pra gente uprar pro nível 12, galera Eu não vou conseguir isso nunca Não vou conseguir isso nunca Nosso clã tá aqui blindadão, ó 50 pessoas ali Vamos ver O Lucas, ele tá subindo muito O bicho tá insano Ele vai chegar a 4 mil troféus, o Lucas, o Xirra Caraca 3.898 Segundo tá o Alisson 3.700 João Marcelo, 3.721 E o tio Veno tá onde? O tio Veno tá aqui embaixo, mais bolado Ali, ó 3.153 Beleza, galera Seguinte Eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas duas últimas batalhas Que eu venci Com esse deck bolado Pra vocês verem mais ou menos como que foi Vamos primeiro aqui na última Que eu dei 3 coroas, cara Aqui, coitado, cara Eu até fiquei com pena dele Se liga, se liga, galera E lembrando que eu primo sempre pela qualidade do vídeo Coloco sempre saindo o som do jogo Pra vocês ficarem espertos O cara já tinha coletor de Elixir Eu não tinha ele disponível Aí eu pensei Vou começar pelo gigante, cara Vou começar pelo gigante Eu não tenho coletor Vamos jogar o gigantão aqui atrás da nossa torre do rei E vamos carregando a Elixir Pra gente conseguir fazer um... Cara Um combo legal aqui O cara ficou esperando muito pra colocar o... Eu ia falar canhão Mas não é o canhão E as nossas 3 mosqueteiras deram cabo, cara Deram cabo da... Eu esqueci o nome daquela carta Deram cabo daquilo E agora, tipo Vai ter 3 mosqueteiras de um lado, galera Gigante do outro E o nosso bombardeiro Vai dar muito dano ali na torre da princesa Muito dano E a nossa mosqueteira lá Atacando Foi um ataque em 2 torres, mano Tipo Cara As 2 torres do cara tava miada E nível 10 O cara é nível 10 igual a mim, galera Eu vou ignorar a princesa Vou colocar o coletor de Elixir Agora eu coloco a minha princesa Pra acabar com a princesa do cara E assim A gente reformular O nosso contra-ataque Ele vai matar a nossa princesa Porque me deixou bem triste Morteiro, galera Morteiro Ele tá com um deck de morteiro Um deck bem troll Eu coloquei o balão Eu não fiz uma boa jogada ali Colocando esse balão, galera Porque tava ali a princesa Beleza É bom que o balão já detonou a Tesla O nosso gigante não precisou chegar ali E agora vamos fazer um combo bem fortezinho Pena Pena Que o nosso bombardeiro morreu ali Logo Pros minions do cara Mas o nosso gigante Quase levou a torre Ficou miada Princesa aqui atrás Pra detonar Os minions dele E ele insiste no morteiro Cara Contra o meu deck Tu não consegue jogar morteiro, mano Esquece o morteiro Esquece A minha princesa vai dar cabo Do morteiro dele Eu nem vou Mentira Não deu, cara Eu nem ia colocar nada Agora eu fiquei em dúvida, galera Se eu atacava Pela direita Ou pela esquerda Lancei as três mosqueteiras Ali no meio Assim elas conseguiram detonar O morteiro E A princesa que sobrou Agora o nosso ataque Vai ficar bem fortinho Porque a gente vai conseguir detonar Olha Beleza Ele O meu gigante Simplesmente ignorou O morteiro do cara E foi primeiro na torre E eu vou partir, cara Pro contra-ataque Bruto A princesa aqui Pra segurar Os minions Pra eles não irem No nosso coletor de elixir Já foram Deram um dano considerável Porém Joguei os bárbaros Lá em cima, galera Eu acho que ele não tava esperando Que eu fosse jogar os bárbaros Em cima da princesa dele E pela esquerda Coloquei o meu gigante Bolado Com o bombardeiro atrás Isso é um O cara desistiu da partida Ele desistiu Não colocou mais nada Ele viu Que Cara O Venom é É o Venom Extreme Ele é fera Pra caramba Eu vou até sair da partida E correu E dei até um joinha pra ele Obrigado, mano Obrigado Era um Xing Ling Enfim Vamos pro nosso Outro Outro ataque aqui Que foi bem interessante Cadê? Esse aqui Esse aqui nós demos 3x1 Nós começamos perdendo, galera Se liga Se liga O que que é uma estratégia De tipo De perder uma torre Ficar tranquilo Tipo Agora sim Chegou minha hora De ir pro contra-ataque Se eu não tiver em erro Foi esse sim Que eu perdi a primeira torre, galera Ele já vai lançar o corredor Aqui bolado Eu vou jogar um bombardeiro Aqui atrás Pra dar um danozinho No corredor dele E a torre inferno É um Cara Eu acho uma carta Muito difícil de jogar Vou jogar o gigante Na frente Do bombardeiro Assim o Caraca Ele jogou A torre inferno E eu coloquei ali A princesa Pra dar o hitzinho Na torre inferno Não conseguimos levar O mago dele Vai levar a nossa princesa Com uma facilidade Tremenda, galera E ele tá vindo com um combo forte Que é o mago E os bárbaros Eu falei Caraca Eu vou deixar um pouquinho Vou deixar de um telixir Que eu coloco as três masqueteiras E consigo ali Detonar os bárbaros deles E ir com as minhas três masqueteiras Intactas Aí começou o nosso ataque, galera Aí começou o nosso ataque Se ele tivesse uma bola de fogo Eu tava ferrado As minhas masqueteiras Conseguiram pegar um Espírito de fogo dele E agora já vamos levar Com muita facilidade Essa primeira torre dele E se liguem, galera Se liguem Que a gente vai começar A atacar com tudo, cara A torre do rei dele Temos ali as duas princesas Eu falei Que se dane, mano Vou jogar o gigante aqui E vamos ver Que bicho vai dar Vamos partir pra cima Da torre do rei dele Pra tentar dar três coroas E ele lançou ali A sua torre inferno Que massacrou Totalmente O meu gigante E eu fiquei Ok Beleza A gente tá Tá na vantagem A torre dele da esquerda Não tá com dano nenhum Mas a torre do rei dele Tá com dano gigante E eu falei Cara Vou jogar nosso coletor de elixir Pra juntar um elixirzinho Bolado pra gente E a gente tenta Distrair ele de um lado E atacamos pelo outro A torre inferno dele Já foi Pro Beleléo E eu joguei As três minhas masqueteiras Aqui por trás Pra gente ganhar um tempo Ele jogou O gigante real Eu vou segurar O gigante real dele Com os meus bárbaros, cara Ele jogou ali O seu Baby Dragon Pensando Ah Tô com o Baby Dragon Vou segurar tudo dele E do outro lado Ele foi com tudo, galera Espírito de fogo Bárbaros E acabou com as nossas mosqueteiras Agora o Baby Dragon E a torre inferno Atacando o meu gigante Eu falei Caraca Que que eu faço agora Da minha vida Com esse Baby Dragon Vindo Com o gigante vindo Com o corredor vindo E eu Cara Não sei Não fiquei tão confiante assim Mas agora, cara Olha Os nossos bárbaros Detonam a torre inferno dele E eu já começo A atacar Ali A gola A gola A gola foi Complicado Complicado Começo a atacar Ali agora Pela direita Já joga o meu balãozão Que ele vai chegar Ali na torre Ele vai botar Na torre inferno Nosso balão Perde tempo Na torre inferno Detona a torre inferno Porém Deixou espaço aberto Pro meu gigante chegar Eu sabia Ele não tem Ele gastou A torre inferno dele Eu vou partir pra cima Ele pra distrair Meu gigante Colocou o coletor de elixir O que não é nada bom Galera O coletor de elixir Não é Torre de defesa Não é torre de defesa E os nossos bárbaros Simplesmente Detonam A torre do rei dele E a gente leva Os troféus Pra casa Bolado Blindado Três troféus Duas batalhas Com três troféus Três coroas Perdão Galera E a gente ficou aqui Boladão Pra caramba Moleque E estamos aqui Seguindo em direção Aos oito mil troféus Ai caraca E é isso Como eu digo galera Eu não sou um jogador Hard De De Clash Royale O meu canal Não é focado Em jogos de Clash Não é Não é Eu trago Minecraft Eu trago Dead by Daylight Gang Beast Cara Eu trago de tudo No meu canal E eu trago pelo menos Um vídeo diário De Clash Pode ser Clash Royale O Clash of Clans Eu não tenho foco De Clash Por isso Não fiquem me cobrando Tanto Que eu sei que eu sou ruim Mas de vez em quando A gente dá sorte né galera E chegamos a 3.153 troféus Pessoal Muito obrigado Pela audiência de vocês Obrigado pelo apoio Aquele grande abraço Fiquem Bem Tchau 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 Tchau